Nesse exato momento está acontecendo um grande mover do Espírito Santo extraordinário, e eu não estou aqui querendo ser sensacionalista com as minhas palavras, mas em uma universidade dos Estados Unidos chamada Estbury, acho que é assim que se pronuncia o nome dela, não sei muito bem inglês, é horrível, mas cara, os relatos são o seguinte, um grupo de jovens chegou na capela e começaram a adorar o Senhor, a orarem, a falar uns com os outros, a falar sobre Deus, de repente o mover do Espírito Santo começou a acontecer, e o mover foi tão grande que foi chamando a atenção das outras pessoas, com isso, muita gente foi se achegando no local, chegando, chegando mais gente, mais jovens, adultos, e adorando ao Senhor Jesus, chegou a um ponto de estar super lotado, não tinha mais como as pessoas se assentarem, ficaram algumas de pés, mas o culto continuou, era para ser apenas 40 minutos, uma hora, duas horas de culto, só que o mover foi tão grande, mano, a presença do Espírito Santo foi tão imensa, que algumas pessoas começaram a dizer, ouvir testemunhos, de que teve pessoas que tentaram ir embora, até cogitaram a ideia de ir embora, planejaram ir para suas casas, mas o desejo de continuar orando e adorando ao Senhor Jesus, naquele momento, naquela universidade, na capela da universidade, foi tão grande, que essas pessoas que planejaram ir embora, não conseguiram ir embora, até tentaram, mas voltaram, e continuaram adorando, o mover do Espírito Santo está tão forte naquele lugar, que já dura mais de 100 horas, vai ter vídeos que você vai encontrar nas redes sociais, no Youtube, TikTok, Facebook, Instagram, seja qual for a rede social que você esteja usando nesse exato momento, você vai ver pessoas dizendo que já dura mais de 5 dias, 5 dias é praticamente uma semana de adoração, sem nenhuma interrupção, é um avivamento ou um reavivamento que está acontecendo? Eu não sei, seja qual for o nome que você vai dizer aí, para mim não importa nesse momento, o que me importa é que está acontecendo uma adoração genuína, espontânea, uma adoração de pessoas que necessita da presença de Deus para continuar vivos, para continuar buscando, para continuar pregando o Evangelho, esse mover do Espírito Santo está tão forte, o fogo, as brasas vivas, está tão forte, que eu estou desejando muito, muito mesmo, que isso chegue no Brasil. Eu vou soltar o vídeo aqui para vocês verem, e vocês vão ficar maravilhados com o que está acontecendo naquela universidade. Eu vou soltar o vídeo aqui para vocês verem, e vocês vão ficar maravilhados com o que está acontecendo? E vocês vão ficar maravilhados com o que está acontecendo? E vocês vão ficar maravilhados com o que está acontecendo? E vocês vão ficar maravilhados com o que está acontecendo? Pra finalizar o vídeo eu quero ler um texto bíblico aqui pra vocês Atos capítulo 1 versículo 8 nos diz Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo E sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra Nesse texto a gente vê Jesus conversando e passando as últimas instruções para os seus discípulos É óbvio que Jesus está se direcionando aqui para os discípulos Que os discípulos iriam receber o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo Pra que eles levassem essa mensagem A mensagem chegou até nós O poder do Espírito Santo chegou até nós O Espírito Santo chegou até nós A palavra do Senhor Jesus, os ensinos bíblicos do Senhor Jesus chegou até nós E nós automaticamente ao receber esta palavra Ao aceitar Jesus como único e suficiente salvador Nós nos tornamos testemunha do seu evangelho e dos seus grandes feitos que ele fez aqui na terra Obrigado por assistir o vídeo até aqui e até breve